Olá turminha do primeiro ano, hoje a nossa aulinha será dando continuidade ainda à língua portuguesa E hoje nós vamos aprender uma nova letrinha, a letra N, isso mesmo, a letrinha N E ela não é diferente das outras letrinhas, ela também tem a femininha dela Se a gente pegar a letrinha N, mas vai faltar o sinhar, vai formar o que? Má, me, mi, mó, mu, vai formar a femininha do N Mas N de que? N de macaco Mas só que a palavrinha N, ó, fecha atenção, a palavrinha N, ela pode se escrever também em meios, ó No meio de duas outras consolantes, que é a letrinha B e a letrinha B Antes do B e do B se escreve N N, ó, ele está antes da letrinha B e do B A gente só pode escrever a letrinha N Antes de B e B, a gente escreve que letrinha? N E qual é o menino do N de macaco? Má, me, mi, mó, mu De novo Má, me, mi, mó, mu Aí, agora, ele é muito importante, o N Ele, a gente só pode escrever, ó, antes do B e B A gente só pode escrever palavrinhas, ó Coloca aqui a letrinha N Antes de quem? Do B e do B Tem uma musiquinha que diz assim Antes do B e do B N N Nós vamos colocar N Então, pra gente gravar, pra gente saber o que antes do B e B se escreve N N de quem? De macaco E qual é a palavrinha? Má, me, mi, mó, mu Isso, é mais só Que pra gente escrever, ó, antes A gente também tem que botar as palavrinhas antes também, ó Que vai ficar um, em, um, um e um Olha, o nome um do número um Um, um, em, um, um e um E a gente trouxe aqui umas palavrinhas, ó Trouxe aqui esse nomezinho Vamos mostrar que nomezinho é esse? De, ó, só Pom, ó Ficou assim, um Pombinha Pombinha A letrinha N está antes de quem? Do P e do De quem? B Pode escrever antes do P e do Então, ela está no seguinte aqui Da letrinha B Olha esse nome aqui, ó Bombeiro Olha só No nome bombeiro também Ele está antes de quem? Da letrinha B Está a letrinha N Olha o outro nome Gamba Gamba Está antes de quem? Da letrinha B Olha esse nome aqui Um, ó o nome um do número um Bigo Bigo Impada 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 Ó Ele está antes de quem? Da letrinha P Nós temos que lembrar aqui Antes de P e B Nós só podemos escrever a letrinha N Bomba 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 Eita Bomba Então, todas essas letrinhas Essas palavrinhas aqui, ó No meio delas está Antes do P e B Bom, antes do P e B Essa escrava que é Vamos repetir In Qual é a letrinha do In? Na N N No No Essa foi na salinha de hoje Bom, antes do P e B